Você quer que eu saia, Guto? Pra você falar mais à vontade com a sua amiga Sandrinha? Que isso, Lígia? Claro que não, imagina. Fica aí que você vai ver que esse telefonema não tem nada de pessoal. Alô, por favor, a dona Sandra? Sandrinha! É Augusto Moreira de Barros, tudo bem? E aí, Guto? Fechei o negócio lá com a Alemanha, meu querido. Vai poder fornecer o material. Dez mil pares. Pra quando é que é a entrega? Dentro de duas semanas, meu querido. Olha, eu preciso de um tempo pra conseguir o couro. Ah, Guto, poxa, que pena, né, Guto? Eu queria muito fechar esse negócio com você, mas... Eu combinei de fechar a data de entrega com os alemães ainda hoje. Aí fica difícil. Não, não, espera, eu vou dar um jeito. Você me dá um tempinho? Tudo bem, tudo bem. Ah, mas se você não puder me entregar a mercadoria, Então você tem que me avisar o quanto antes, porque eu preciso contactar uma outra fábrica, entende? Não, não, não vai precisar procurar nenhuma outra fábrica, não. Pode ficar tranquila que eu vou conseguir o couro. Eu só preciso confirmar com a minha fornecedora. Bom, Guto, então você me liga assim que você puder, porque... Você sabe que a qualidade do seu produto é maravilhosa, né, Guto? Eu prefiro o seu produto, mas... Os europeus são exigentes, né? A gente faz o que pode. Eu sei, eu sei, claro. Obrigado pela preferência, Sandrinha. Pode ficar sossegada que eu te ligo o quanto antes. Tá bom, até logo. Ah, quer mesmo fechar um negócio, Lígia? Dez mil pares. Um ótimo negócio, Lígia. Será que você consegue couro pra tudo isso? Quanto tempo? Pra ontem. O Guto, não é assim. Ou é assim, ou eu perco o negócio. Tá bom, vou dar um jeito, tá? Promete? Ah, prometo, né? Eu sou sua fornecedora exclusiva, não posso te deixar na mão. Seria de mim sem essa fornecedora maravilhosa. Ah, Guto. Para! Eu peguei! Ah, é meu, larga, Ana! Solta! Para! É meu! Solta, garota! Não, é meu! Apareçam agora as suas festas! Oh! Eu vou contar até três! Se vocês não voltarem logo, eu vou contar tudo pra Dona Débora! E é um... É dois... Estávamos procurando o asinho! Meninas, vocês estão querendo me batar de coração, né? Nossa! Onde é que você afimou esse enfeite? Eu estava lá na areia. É, mas eu que fui primeiro. Puxa! É linda! Até parece de verdade. Ele está morto. Estranho. Mergulha dois perientes. Esquisito, Azevedo. Ele está sem máscara, está sem luva, está sem os cilindros de oxigênio. Será que foi afogamento? Tudo indica que sim. Eu vou mandar esse corpo pra Campo Lindo pra fazer uma autópsia. Mas como que o cara ia se afogar? Ele nadava pra caramba, ele era um mergulhador profissional. Azevedo, ele devia estar com o equipamento. Cadê? Não tem nem vestígio do equipamento. Lucas, ele pode ter se debatido. O equipamento todo ficou dentro do mar. Onde é que vocês encontraram isso? Estava largada lá na areia. É, eu acho que não tem dono, não. É, não tinha ninguém por perto. É linda, né, mãe? É, engraçadinha. O Mar deve ter trazido. Isso aqui tem cara de presente pra ir amanjar. Você não acha, Mazinha? Ah, não sei não. Parece mais alegoria de escola de samba. Coisa de carnaval, né? Ah, deixa a gente ficar com essa coroa, mãe. Ai, por favor, deixa. Claro que pode. Isso aqui não deve estar fazendo falta a ninguém. Oba, então você é a Lana Primeira, a rainha de um animal. Ah, não, eu que ia ser a Lana Primeira. Não, primeiro eu. Ah, não, eu falei primeiro. Ei, 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 ei. Vai começar de novo a brigalhada, é? Podem brincar à vontade, mas nada de brigar por causa de uma bijuteria barata como essa. Ouviram? Acho que é linda ela. Vó! Vó! Aqui, meu amor, aqui. Vó, minha barra ligou de São Paulo. Não, ainda não. Que droga, cara, não aguento mais esperar. Fica triste, Duca. Seus pais têm que ter uma conversa séria e longa. E aí, eu vou te dar uma conversa séria. E aí, eu vou te dar uma conversa séria. E aí, eu vou te dar uma conversa séria.